Fala aí, Bil. Fala, Zé. Fala, Marconi. Onde é que o senhor vai com essa cara de boda amarrada assim? O meu emprego. O meu emprego. E vou ter que fazer exame de urina. Fazer um exame de urina. Exame de urina com a cara de cara de jeito. Ô, Zé, 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 Zé. Ele tava macho tu ontem bebendo ou não? Tava bebendo todo assim. Aí tu quer fazer um exame de urina, Marconi? E eu vou fazer o quê, Bil? Tu não tem que fazer um exame? Aí tu acha que tu vai passar nesse exame de urina? Pô, do diabo. Isso o quê? Que eu faço o quê? Melhor sabe o que é? Se tu fizesse o milho do teu caneco. Aí. É. Aí, rapaz. Ô, Marconi, Marconi. Eu acho melhor não. Não. Agora tem fogo. Agora tem fogo. É, teu milho está contaminado, Zé. Tem uma caminhada, rapaz. Tu bebe dia e noite. Tu acha que esse milho tem que pagar alguma coisa? Ô, Marconi, Marconi. Fala. Tá com muito tempo que eu não bebo. A mulher não deixou beber. Como eu sou teu amigo, eu vou te quebrar um. Eu milho do teu caneco aí. Tu milho do teu caneco aí. Eu milho do teu caneco aí. Quer comigo e não quer comigo. Você não quer ajuda a minha, não, né? Vamos, Zé. Eu vou ajudar ele. Não, faz o seguinte. Vamos falar pra você. Fica olhando se vier alguém que eu tô misto aí. Bora, bora, bora. Vai mijar bem, viu? Eu vou, rapaz. Vou dar uma mijada daquelas bem boas que você vai ver aí. Você vai passar em qualquer exame pra emprego. Eu devia não. Eu não te fico pra nada. Bora ajudar, rapaz. Você vê? Não te fico pra nada. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Vamos lá. Vamos lá. Zé, Zé. Olha se vier alguém. Fica olhando se vier alguém aí, Zé. Vai lá, vai lá, vai lá. Cadê o caneco, Marcone? Tá aqui, viu? Abre o caneco, rapaz. É muito fio, é. Pelo amor de Deus. Vai, mija. Cuida, cuida, rapaz. Fazer o quê? Mija, viu? Como é que eu vou mijar, Marcone? Cuida, rapaz. O que é que eu tô ensinando a mijar? Mija. Eu tô com as mãos de fachada, Marcone. Tu é muito jumento, Marcone. O que é que eu faço o quê? É pra tu abrir a barquinha, Marcone. Puta, rapaz. É eu que tenho que abrir? Pois é, tu vai abrir minha barquinha, Zé. Puta, rapaz. Então abre logo, Marcone. Vai me roubar. Deixa eu faço o quê, Marcone? Vai casar. Puta, rapaz. Pronto. 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 Pronto o quê? Pronto pra fora, Marcone. O quê, viu? Tu só fez abrir, Marcone. Pega devagarzinho, Marcone. Pronto, viu? Pronto, viu? Pronto. Tuiu alguma coisa? Tuiu? Quem tá vendo, não? Olha isso, hein? Mija. 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 Vai, vai, vai. Bota o prato ligeiro. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Cuida, rapaz. Bora. Que mijada gostosa, Marcone. É isso. Ô, Marcone. 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 Marcone, Zé. Tu deu uma balançadinha. Ele não balançou, não, Zé. Não tem novo. É pra guardar, Marcone. Agora como é que eu vou guardar, Marcone? Rapaz. É pra guardar, Marcone. É pra guardar, Marcone. Vai, Marcone, devagarzinho. Vai, Marcone, devagarzinho. Vai, vai, vai. Pronto, rapaz. Pronto. Fecha a barguinha, Marcone. Devagar, devagar. Fecha. Pronto. Pronto. Doe alguma coisa? Ele não, rapaz. Relaxa. Ele vai pro metro fora dele. Você mudou um ledo. Você é um homem, rapaz. Você tá com vontade, hein? Eu tô te ajudando, Marcone. Bora, bora. Te ajudando, bora, bora, bora.